Fala pessoal aí do Arquibancada do Galo, esse é mais uma edição do Arquibancada da Base e hoje a gente vai falar sobre os zagueiros do Atlético, o Atlético que tem procurado zagueiros no mercado, já está contratando o Buíno, o Júnior Alonso, mas que tem bons nomes na base e que pelo menos eu acredito que podem ser bem úteis ao Atlético. Antes de tudo, vamos falar apenas sobre essa nova notícia dessa semana, o Savinho que a gente falou no último vídeo, vocês podem até procurar aí no canal, acessar nosso site arquibancadadogalo.com, demos a notícia sobre o Savinho, falamos sobre ele estar no time de transição, sobre suas características e essa semana ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético, ele completou 16 anos no início desse ano e agora assinou um contrato, vai contrato de 3 anos, jogador com a multa rescisora altíssima, no topo possível, multa mais alta possível de acordo com o seu salário e vai ser sem dúvida uma promessa aí que o Atlético vai trabalhar e que pode ser bem útil, pode te render muitos frutos aí no futuro. Mas falando sobre os zagueiros, o tema do nosso vídeo de hoje, são 3 zagueiros que o Atlético tem hoje em destaque, vamos falar também rapidamente sobre outros nomes que podem tentar, mas inicialmente eu queria falar sobre os zagueiros do time de transição, são 3 meninos que estavam no Sub-20, 3 jogadores de historioidade do Sub-20 esse ano e que podem ser bem importantes, podem ser bem utilizados pelo Sampaoli, até pelas suas características de jogo. Primeiro vamos falar sobre o Léo Grigio, foi capitão da equipe do Sub-20 ano passado, levantou a taça do Campeonato Mineiro, o Léo Grigio tem 21 anos já, é de 1999, o Léo Grigio vem de Foz do Iguaçu, começou no futebol paranaense no interior e assim como os outros zagueiros que vamos falar hoje, ele foi contratado pela gestão Junior Chavre, que chegou ao Atlético ano passado. O Léo Grigio é um zagueiro que também pode atuar com o lateral esquerdo, zagueiro polivalente, é um pouco mais baixo, mas tem velocidade, tem bom posicionamento, é muito bom no 1 contra 1, então pode ser um zagueiro que cai em caixa no estilo de jogo do Sampaoli, que gosta de jogadores mais leves na zaga, sem aquele peso todo, sem aquela força toda que muitas vezes a gente vê alguns jogadores, essa posição. Outro nome que nós vamos falar é o Vitor Mendes, mais um que chegou pelas mãos do Junior Chavre, o Vitor Mendes é de Belém do Pará, tem 21 anos também, e começou lá no Paissandu, passou pela Inter de Limeira e se destacou principalmente no Santos. E o Atlético contratou ele por empréstimo. O Vitor Mendes foi bem no Sub-20, chegou a ser relacionado para jogos no profissional ano passado, jogos com o Mato Mineiro, não chegou a ser utilizado, e é um foi o zagueiro titular da equipe Sub-20 ano passado ao lado do Léo Grigio. O Vitor Mendes é um zagueiro muito bom na bola aérea, um zagueiro de bom posicionamento, boa saída de bola, outra característica importante para o Sampaoli. E o Atlético esse ano contratou, comprou os direitos do Vitor Mendes, 70% dos direitos, por R$ 400 mil no Santos, emprestou ele ao Guarani nesse campeonato paulista, nesse início de ano, ele não foi muito utilizado, e agora voltou à equipe de transição, deve permanecer ali nos treinos sob o comando do Leandro Zaga. Por fim, vamos falar sobre o zagueiro que tem mais se destacado nos treinos do Atlético, o Gustavo Henrique, zagueiro de 20 anos, completa 21 anos em breve, é um zagueiro alto, um zagueiro mais forte, considerado um xerife ali na zaga. Chegou o Atlético já no final do ano passado, também, sobre a contratação do Júnior Chavre, ele é do interior de São Paulo, veio do São Carlense, e tem uma história interessante, já contou em algumas entrevistas, é um zagueiro muito estudioso, fez prova e foi aprovado na faculdade, chegou a ter a oportunidade de jogar no futebol dos Estados Unidos, passou numa prova de inglês, para poder defender o futebol universitário americano, porém, tem o visto negado, e aí acabou ficando no Brasil e teve a oportunidade de chegar o Atlético, para a nossa sorte, ficou aí no Brasil, e agora no Atlético, ele chegou ao time de 20 já no final do ano passado, foi muito bem elogiado pelo Damel, que era o técnico do Atlético no início do ano, e já subiu ao time profissional, tem treinado com a equipe profissional desde o início do ano, sendo relacionado para os jogos, ainda não teve a oportunidade de estrear, mas é um zagueiro que está, talvez, um pouco à frente dos demais, até porque está treinando já com o time principal, treinando com o São Paulo, enquanto o Victor Mendes e o Grigio treinam com a equipe de transição sobre o comando do Zago. Então, acho que o Gustavo Henrique é o primeiro da fila, e caso o Atlético não venha a fechar as competações, que vai ser tão bem encaneadas, é verdade, ou caso tenha necessidade de usar os zagueiros da base, acho que o Gustavo Henrique vai ser a primeira opção, e a gente pode esperar bons frutos dele. E, só para dar um taquinho aqui rápido, não esquecer dos zagueiros que vêm aí pelo futuro, né? O Atlético tem o Isaac, que é um zagueiro de 2001, ainda, jogueiro muito jovem, faz 19 anos, agora em 2020, também já treinando com a equipe de transição, um zagueiro ainda que deve jogar com a equipe de sub-20 em alguns anos, é um menino comissor aí, que o Atlético trabalha nas categorias de base, e tem o Romulo também, que talvez seja o grande destaque das categorias menores, o Romulo tem 15 anos, jogador de sub-15, é um jogador que é convocado para a seleção brasileira, foi campeão do Sul-Americano de sub-15 ano passado, junto com o Savinho, e esse ano já deve subir para a equipe de sub-17, então um zagueiro aí para o futuro também vai te observar. Mas não mais é isso, pessoal, continue acompanhando os vídeos aqui do Arquibancado do Galo, essa é a nossa sessão do Arquibancado da base, e bora para o Arquibancado! E aí